A Mesa com Rui Alberto Sequeira e Agostinho Peixoto Conversas com paladar de música à hora do almoço Picamos o ponto para mais uma emissão do programa A Mesa com a Rádio Anteira Minho às sextas-feiras entre as 13 e as 14 horas com repetição da 12 aos domingos também entre a 1 e as 2 da tarde, como sempre acontece, estamos aqui para falar de turismo e hoje temos Graça Ramos da Associação Portugal à Mão, uma associação nacional mas também já com uma vocação internacional que abrange vários tipos de artesanato desde a parte da gastronomia até à olaria, aos bordados e também creio que doçaria se não estou enganado, e não estou certamente. Iremos falar daqui a pouco com a Graça Ramos, desde já agradecemos a disponibilidade para vir desde Vila Nova de Gaia até aqui, uma vez que esta associação está sendo de ambiente nacional, está no entanto localizada no centro histórico de Gaia mesmo à saída do tobleiro inferior da ponte Dom Luís. Agostinho, boa tarde também. Boa tarde, Luís. Estamos nós para mais um programa A Mesa com, vamos falar um bocadinho sobre incentivos no âmbito do turismo. É verdade. Não, estávamos aí porque o nosso sonopasta deu-nos ordem para começar, enfim, indicando, 3, 2, 1, foi interessante. Está profissionalíssimo, está... Só falta a pistola para... Não, está muito bem, impecável, impecável. Sim, é verdade, a grande novidade desta semana, e é importante realçar, foram o lançamento dos avisos de abertura para os dois grandes sistemas de incentivos no âmbito do turismo, que é o sistema de incentivos à inovação produtiva e sistemas de incentivos à inovação produtiva e empreendedorismo qualificado. São claramente os dois grandes apoios financeiros, foi no passado recente, aliás, o ano passado, com 3 avisos ativos, foram os incentivos que foram mais utilizados pelo setor do turismo, porquê? Porque cabe tudo, cabe a hotelaria, cabe a restauração, cabem os projetos de animação turística, parques de campismo... É bastante abrangente em obras de plato. É bastante abrangente, projetos ligados à cultura também, projetos de promoção também, portanto, são realmente dois incentivos muito interessantes e que nós aqui, enfim, quer aos nossos teleouvintes, quer aos mículos da Antena Minho e através do nosso canal de YouTube, alertar para o facto destes incentivos terem iniciado no dia 15 e terminarem no final do mês de março, portanto, ainda tem um período larguíssimo para apresentar candidaturas, são apoios financeiros que têm como base 35% de apoio e que vão até os 75%. Portanto, é aqui uma excelente oportunidade para quem está a pensar em investir no setor do turismo, poder aproveitar... Mas já para quem está no terreno? Não, podem ser para novos projetos. Novos projetos, novos projetos. Agora, os novos projetos, e é importante, ainda bem que me perguntaste dessa forma, os novos projetos têm que ser para projetos inovadores, diferenciadores, que tragam realmente valor acrescentado à oferta turística regional e nacional. Portanto, coisas como hotéis já... Já existe projetos... Mais do mesmo não. Não, mais do mesmo não. O filtro é muito fino. Aliás, um dos critérios de avaliação no que diz respeito ao contributo do próprio projeto para a dinâmica económica e o valor económico regional tem a ver muito com isso, com a inovação, com o índice de inovação. E o índice de inovação, muitas vezes, não se consegue perceber porque está no serviço. Mas a verdade, e eu aconselho a todos os promotores que estejam a pensar em se meter uma candidatura, que a inovação tem que também perceber-se no projeto infraestrutural, porque senão não se consegue medir a priori se aquele empreendedor vai cumprir ou não vai cumprir com aquilo que disse em candidatura. Ainda que estejamos um pouco no domínio de alguma subjetividade, não é? Claro que estamos, e aliás... Porque nem sempre é fácil colocar no papel aquilo que depois é o desenvolvimento dos projetos, não é? Porque há sempre diferenças. E depois não é só isso, nós tivemos há pouco tempo um quadro comunitário que terminou em 2013, não é? E portanto, de 2007 a 2013, ou diria 2014, se quisermos, para sermos mais precisos, aquilo que era inovação em 2007 já não é inovação em 2015, 16, não é? E portanto, há que pensar também. E eu acho bem que haja essa, entre aspas, essa exigência, porque na realidade o turismo tem que ser diferenciador, nós não podemos apresentar sempre, todos os anos, as mesmas coisas aos mesmos consumidores, mesmo se nós queremos consolidar... Mesmo quem já está instalado, não é? Não, se nós queremos consolidar mercados, mesmo esses mercados consolidados, só são consolidados se nos mantivermos atentos e se os mantivermos agarrados à oferta turística que vai sendo dinamizada. se não, é impossível, eles mudam. E atenção, se há cliente que não é fiel, que é difícil de fidelizar, é o cliente turístico, porque a oferta turística é tão grande, é tão diversificada, que é impossível se nós não formos capazes de o atrair com coisas novas e inovadoras e profissionais também, já falámos sobre isso. É isso aí, é impossível. Ora, esta temática até encaixa no nosso... É, Rui, só dar conta, já agora, porque é importante, quem quiser depois aceder a alguma informação, quer o... a própria Turismo do Porto e Norte, que tem um gabinete de apoio ao investidor com eu próprio e alguns colegas, estamos especializados nesse setor, portanto basta contactar o investidor arroba portoinorte.pt e depois através dos nossos e-mails pessoais, podão ter toda essa informação e o ajuda muito personalizada, aliás com reuniões, com idos locais, as pessoas podem aceder também dessa forma. Um conselho que eu dou é não avancem com nada sem contactar o setor público, porque o setor público não tem interesse económico, quer é que surjam projetos bons, viáveis e que realmente sustentáveis e que realmente façam de oferta turística regional uma grande oferta turística de qualidade. Bom, dizia eu que este tema acaba por se encaixar perfeitamente na temática do nosso programa de hoje, no Portugal à mão, à associação que está hoje aqui representada pela Graça Ramos, porque no fundo a Graça tarda-se também de diversificar e de inovar a oferta desta associação que está muito virada para o artesanato de norte a sul do Sim, e tem tudo a ver com isto que o Agostinho estava a dizer, de facto, com a oferta turística ser cada vez mais exigente, cada vez mais diversa e cada vez mais atenta até, e nesse sentido o artesanato das artes e ofícios portuguesas têm vindo a acompanhar um pouco e a ser desenvolvidas no sentido dessa puro e dessa preparação para estar apta a responder mais facilmente. E isso tem-se revelado através da apresentação do próprio produto, através da qualidade daquilo que é o artesanato. Tem-se revelado através de uma série de coisas, exatamente, uma série de fatores. De facto, a qualificação, a formação dos artesans, a qualificação, a beneficiação dos produtos que hoje em dia têm outro tipo de atenção, há outro tipo de atenção, há o design aplicado às artes e ofícios, há toda uma panóplia de conhecimentos que são postos ao serviço desta área. Eu chamo mais artes e ofícios e gostava de explicar o porquê de não repetir a palavra artesanato, que não gosto particularmente da palavra, porque penso que nos anos 80, 90 ela estragou-se um pouco e ficou um bocadinho conotada com manualidades, com coisas feitas no mundo rural, hoje as artes e ofícios são... Até de alguma forma, não queria usar muita palavra, mas se calhar vou usar com a devida, enfim, com o devido cuidado, um pouco toscas, diria. Exatamente, até se dizia, quanto mais tosco e típico melhor, que é mais artesanal. E de facto hoje essa ideia, e felizmente essa ideia está posta de parte e de facto nós temos as artes e ofícios hoje a serem qualificadas com uma série de projetos. Vou tomar nota para usar bem a terminologia. Não, a palavra artesanato também existe de facto, mas não é. Não, porque é mais abrangente, não é? Na verdade, até porque hoje, e eu conheço a graça precisamente em encontros onde nós fizemos parte de alguns júris e na realidade artesanato é muito redutor, não é? Porque nós encontramos muitas coisas que eventualmente está entre a linha do artesanato e de outra. E portanto, artes e ofícios faz mais sentido, também concordo com essa definição. E hoje em dia, cada vez mais, está-se a encarar esta área das artes e ofícios como um setor de atividade económica. Isto é muito importante que... Pois, é um aspecto que a graça já está a focar e que eu também acho que é importante aqui, de alguma forma, trazer para o nosso programa de hoje. É que muitas pessoas que, enfim, derivado da questão económica que acabaram por ir para o desemprego, muitas delas, se calhar, utilizaram as artes e ofícios como uma saída em termos de profissão. Sim, isso está a acontecer e continua a acontecer e, felizmente, hoje acontece de uma forma cuidada, ou seja, os centros de formação profissional estão atentos a essas situações. As próprias associações, a Associação Portugal à Mão, inclusive, faz formação para artesãos no ativo ou para desempregados que pretendam ingressar nestas áreas, ou seja, é uma entrada num setor de atividade económica, mas de tendo competências para desenvolver essas áreas. O que não acontecia nos anos 80 e 90, que entrou muita gente nesta área que, de facto, foi por gosto pessoal ou por... Ainda que em algum tipo de artes e de ofícios, está muito ligado ao talento individual. Claro, claro. Ao talento de cada um dos... Evidente. Por exemplo, eu estou aqui a olhar para a parte do figurado de Barcelos, não é? Que ela é do Mistério. É, do Mistério. E o outro... Da Julia Ramalho. Da Julia Ramalho. Portanto, ali há talento, não é? Claro que sim. Portanto, aqui vamos falar desta peça. Essa é da Julia Ramalho. É, acaba. Vou falar desta peça. Muito bem. E esse mochozinho é do Mistério, que eu acho particularmente muito interessante. Muito bem. E, de facto, não se pode separar as duas coisas. Quer dizer, todos os artistas... Há artistas mais talentosos, artistas menos talentosos, embora também tenham talento, não é? Mas, de facto, são duas coisas que estão sendo associadas. Então, se calhar, vamos falar das artes, no caso, por exemplo, destes artesãos, o caso do Mistério, o caso da Julia Ramalho e de outros, e falaremos de ofícios, por exemplo, na feitura de um tapete de reiolos que temos ali, não é? Exatamente. Ou de um próprio lenço dos nombrados. Exatamente. Todas, todos os... Ao fim e ao cabo, todas as artes e ofícios são... Um ofício é algo que requer aprendizagem, que requer tempo de amadurecimento. E é claro que depois dão origem às mais diversas artes, textas, cerâmicas, seja o que for, gastronómicas, inclusive. Mas, de facto... Temos aqui um excelente exemplar da Boró da Vintes, não é? Exatamente. A minha terra, sou da Vintes, mas não foi por isso que eu a trouxe. Não, acho que está aqui todo o direito. Exatamente. A Boró da Vintes. Exatamente. E a Graça também. Graça, fala-nos da Associação Portugal. Como é que surgiu e como é que desenvolve também a sua atividade? Eu estive, durante uns 10 anos, ligada a uma outra instituição desta área, que era o CRAT, o Centro Regional de Artes Internacionais. Foi onde o Agostinho me conheceu. Foi onde o Agostinho me conheceu. Sim, exatamente. E, durante 10 anos, trabalhei nesta área e, chegando ao fim de 2010, percebeu-se que o modelo daquela instituição, que tinha participação pública também, não seria o melhor para desenvolvermos o trabalho que estávamos a desenvolver da forma que achávamos mais pertinente. O CRAT extinguiu-se, deixou de existir e uma série de pessoas e de entidades ligadas ao CRAT resolveu criar uma outra instituição e aceitar o convite da Câmara Municipal de Gaia, da altura, para nos instalarmos no Centro Histórico de Gaia. A mim, agradou-me particularmente, porque eu sou de Vila Nova de Gaia e é uma área que está, nos últimos anos, com um potencial enorme de crescimento. Aproveitando, enfim, também o facto de estar numa, de ter uma zona da ribeira, mas lá no Posto ao Porto. Exatamente, e tem a imagem do Porto como pano de fundo, não é? Fantástico, fantástico também. Portanto, instalamos-nos lá já há 5 anos, estamos perto, como disse há pouco, da Ponte Dom Luís, do Tabuleiro de Baixos, mesmo ali no Centro Histórico, onde se passa tudo, onde o turismo... Bem perto das cabos, não é? Bem perto das cabos, no meio das cabos, inclusive. Coquebanes, não é? Coquebanes. Ali há Coquebanes, a Burmester, naquela zona mais onde nós estamos. Logo à saída da Ponte, do lado da esquerda, é a Burmester. Exatamente. E temos uma série de... Temos... Desenvolvemos as nossas atividades, temos a associação, é um edifício reabilitado, está num edifício reabilitado e desenvolvemos uma série de ações de formação, workshops, relacionados sempre com estas áreas das artes e ofícios. Fazemos estudos e conteúdos para publicações. O Agostinho daqui a pouco também irá mostrar alguns livros com os quais temos colaborado. E neste momento estamos com um projeto, vários projetos, mas o objetivo é o mesmo, que é porque apostamos muito na certificação das artes e ofícios portugueses, aquelas artes mais emblemáticas, aquelas artes tradicionais mais emblemáticas, por exemplo, o tapete de arraiolos, o bordado de Guimarães, o bordado de Viana do Castelo, a viola bragueza, para falar aqui de um assunto aqui de Braga, da cidade de Braga. Estamos neste momento a iniciar o estudo da viola bragueza que vai dar origem a um documento que se chama o Caderno de Especificações, onde vai ser listada toda a informação pertinente que vai pesar depois na certificação dos próprios construtores e dos produtos que eles produzem, não é? Nós estamos neste momento... Digamos que o construtor, ou neste caso, quem está a trabalhar num produto certificado, terá que seguir aquilo que são... Exatamente, se quiser ver o seu... Digamos, esse manual de... Exatamente, se quiser ver o seu produto certificado. Exatamente. E temos tido... Cheirinhos estão a cheirar as gestas. Já, já. Estas conservas que eu estou a abrir. Da Minerva, que são excelentes conservas. Aliás, já aqui tivemos... Já, já aqui tivemos. Estes são um bocadinho os risquícios... O representante da Minerva. Que eu vou aguardando para nós interagirmos também com os produtos que vão aparecendo... Mesmo sendo, mesmo sendo em conserva... Eu peço desculpa ter... Não, mas o cheiro estava... Estava, digamos, aqui... Como se costuma dizer, por quem sonhos. Exato. E como sabia que a graça ia trazer a boa de vinte, acho que vai ligar muito bem com estas duas conservas, não é? Claro que sim, claro que sim. Que é um produto muito português. É espetacular e cada vez mais temos marcas fabulosas a fazer conservas. Não está, não tem conservas, não faz parte da... Não, para já não. Não faz parte da... Para já não temos que ir... Mas falava da certificação, portanto, do vosso trabalho na área da certificação. Neste momento estamos a terminar um projeto que nos foi particularmente difícil, mas ao mesmo tempo muito querido, que é o da certificação do Trajá Vianesa. Ah, muito bem. Estamos com o caderno de especificações concluído neste momento, estamos a publicá-lo e vamos de facto ter o Trajá Vianesa Viana do Castelo apto a ser certificado daqui a uns meses. Isto depois segue uns procedimentos de... Quem é que faz a homologação? É o Instituto de Emprega e Formação Profissional, sim, através de uma comissão multidisciplinar, onde estão representadas muitas entidades e muitas secções das competências. Pode parecer uma questão de suma e desimportância a questão da certificação, mas, por exemplo, quando os turistas nos visitam ou quando queremos colocar um produto das artes e ofícios no estrangeiro, obviamente que isso é importante em termos de distinção. É muito importante e neste momento temos já produtos certificados há tempo suficiente, nomeadamente os lenços namorados de mim, o Bordado Viano de Castelo, a Olaria e o Figurado Barcelos, que já nos permitem aferir essa importância. De facto, as pessoas hoje procuram os produtos certificados, sabem que as produções estão em processos de certificação e se um artesão, por algum motivo, tem um produto à venda e que não está com a etiqueta da certificação, imediatamente lhe perguntam e porquê que não está certificado, porquê que não pode ou foi porque não quis. Portanto, é uma mais-valia para as produções. Penso que, ao assegurarmos ao consumidor que os processos de produção artesanais são cumpridos e as tecnologias também são cumpridas, parece que o produtor cumpriu os processos dos processos de feitura da broa. Parece que o Agostinho aprova. Graça, uma questão que lhe queria colocar e que, obviamente, tem a ver com esta área das artes e ofícios e passando um pouco à frente da questão da certificação, eu ia perguntar ao Agostinho porque é a questão do poder bar de periscos, não é? A certificação. Não, é fundamental porque a certificação tem duas vantagens. A primeira é criar metodologia de trabalho, não é? E depois a montante, o produto que dá origem ao produto, ou, digamos, ao produto, ou melhor, a matéria-prima que dá origem ao produto final e depois a sua feitura e a sua textura. A garantia da... Já provei, já provei, está excelente. Está. A boa ideia. Se quer já provar um bocadinho, a graça já a conhece, mas vai... Já, já. Muito obrigada. Também para, enfim... Pois é, pois é. Testemunhar a certificação. Claro, claro. A broa da Vinci vai começar este ano o processo, vamos começar o estudo. Há, neste momento, quatro ou cinco produtores só, artesanais. Ou seja, a maior parte das broas que nós vemos no mercado não são broas da Vinci, embora a etiqueta diga broa da Vinci e não são. O processo de certificação estando concluído, tudo o que não é da Vinci vai deixar de ser... Pois tem uma vantagem, não é? Que dura muito esta broa, sendo bem acondicionada, durante vários dias nem casa, não é? Esta broa da Vinci trouxe-se de um dos fabricantes mais... De um dos fabricantes mais antigos, Arminda e Neto Limitada. É uma das casas que irá entrar neste processo de certificação. Já agora, a broa da Vinci, normalmente o corte é feito de forma longitudinal, mas eu aqui, como não estou em cima de uma tabla própria para o fazer, eu vou cortá-la a meio, é nem com uma faca, por muita ajuda que o nosso Manuel Pinto teve, mas realmente esta faca não é a melhor, vou cortá-la a meio, portanto vou fazer aquilo que não se deve fazer, cortá-la a meio para depois ser mais fácil. Mas para quem nos escuta e para quem nos... Digamos, o corte faz-se na vertical e depois vai-se cortando normalmente, porque é preciso que se prove também esta crosta que é super saborosa, não é? Mas aqui não vai dar muito jeito, vou ter que fugir à regra do corte. Graça, a Associação Portugal à Mão representa também artesãos? Não é uma associação de artesãos, é uma associação que estuda e divulga... Como é que surge, por exemplo, e nós temos aqui, podemos até começar já por dar a conhecer e falar daquilo que a Graça trouxe, que é apenas uma amostra, certamente... Muito reduzida. Muito reduzida. Ui, muitíssimo reduzida. Começamos aqui por esta cantarinha. Exato. Isso é a Olaria de Barcelos, já está certificada, eu trouxe algumas peças já certificadas para verem a... Esta aqui é também... Também é a Olaria de Barcelos e trouxe, de facto, uma peça muito tradicional e uma já com um caráter mais contemporâneo, porque os processos de certificação não pretendem fossilizar as produções, pretendem sim estudá-las, perceber quais são as suas características identitárias, mas deixá-las evoluir também na sua linguagem estética e formal. Portanto, isto... Isso é a tal evolução e a tal distinção que depois... Que sempre, que todas, sempre o artesanato teve esta evolução, quer dizer, os artesãos sempre foram criativos, não é? E sempre evoluíram, sempre de acordo com as suas experiências, como é óbvio. Depois está aqui o sabor de Portugal. É, é Maria Chocolate, é uma marca recente de Vila Nova de Gaia também, uma marca recente de confeção artesanal de chocolate e eu trouxe-os porque, de facto, parece-me interessante termos aqui um produto alimentar artesanal muito tradicional, dos mais tradicionais, a Broda Vintes, que é muito conhecida, e uma produção artesanal muito recente, que só há uns meses é que entrou no reportório das atividades artesanais como, de facto, fazendo parte delas, a confeção artesanal de chocolate, e que, neste momento, esta marca Maria Chocolate tem vindo a desenvolver um trabalho digno de registro, muito, sempre ligado muito à identidade portuguesa, sempre com um cuidado extremo na questão do desenvolvimento das embalagens, de... É, é um aspecto que eu acho sempre importante e que nós aqui no Amesa Contemos, de alguma forma, dado nota, que tem a ver com, e isso dá a sucesso também ao marketing e também uma imagem, o cuidado que hoje se tem no que diz respeito à forma da apresentação do produto. É muito importante. E, realmente, este sabor de Portugal está muito feliz porque conjuga a sardinha e a guitarra do fado. E a guitarra portuguesa, exatamente. Depois, temos aqui... Os lenços namorados do Minho. Do Minho, exatamente. Ora bem, é gostinho de Peixoto. Sim. Um lenço de namorados. Nós temos a nossa toalha, que já não atragamos, que já não atragamos. Temos a toalha com os motivos. Estampada. Estampada. Não, 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 não é bordada, 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 nós habitualmente somos habituados ao lenço de namorados branco. Branco. Por isso é que eu trouxe preto. Exatamente. Mas há uma multiplicidade de... Ah. Os dizias da... Embora eles sejam do Minho, o cromático também é muito importante. Há subcategorias nos lenços de namorados do Minho que os distinguem. Esse, por exemplo, é feito de Martesão do Porto, da Maia, mais precisamente, a Maria Helena. E... Mas segue a tipologia que se desenvolve muito em Vila Verde, que são essas... Exatamente. Com as... Com estas frases. Os versos, os erros ortográficos, muita cor. Depois temos, por exemplo, em Viana do Castelo também, embora muito coloridos, mas já têm umas características diferentes, muito ligadas ao traje também. Este, apesar do lenço de namorados que nós aqui temos visto com mais frequência que é branco, não é? O... O fundo. O fundo. O fundo. Não deixa de ser interessante esta cor, este fundo preto, não é? E já agora a frase, não é? O texto, o poema. Rochinol no jardim disse um dia, a bela flor, se não fosses tão bonita não serias meu amor. Oh! Mas expressa a tua... Enfim... Fascina. Porque é de Rochinol. De Rochinol, exatamente. E lá está mais uma característica de uma produção tradicional que seria feita em branco, em suporte branco, e que o facto de ser feita em preto não tira nada à característica da produção. É uma inovação, dá-lhe outras características, mas de facto resulta... Eu ia perguntar uma coisa, porque como disse que este lancinha foi decidido por uma artesã do Porto, não há às vezes uma questão geográfica também importante que... Há, e nestes cadernos de especificações para a certificação, todas as produções têm uma área de limitação reservada. No entanto, ela baseia-se no estudo que se faz da produção e nas ocorrências, não é? Não só históricas, como também do presente. Nós não queremos que ninguém deixe de produzir. Queremos, se há um núcleo de produção importante, queremos assegurar, por exemplo, o tapete de arraiolos que está ali mais adiante. A forma... A forma com que conseguimos que ele fosse certificado foi tapete de arraiolos de Portugal. E porquê? Porque... Ah, chocolate. Fica bem com a broda, Vintes. Eu passo. Simpático. Já me cortei a abrir. Muito obrigada. Já agora também para o nosso... O senhor Manuel, o Manuel também merece. O senhor também merece um estudo. Não podes passar em frente da câmera, Rui. Não, mas tinha de ter que ser. Pois é. Por exemplo, lá... O senhor, eu ouvi-lhes perdão este texto. Pois, perdão, pois, perdão. O senhor, eu ouvi-lhes de banaliz. Sim, este é porque a base é errada, não é? A base é errada. Estávamos, então, no tapete de arraiolos, que era a questão de ter ficado uma indicação geográfica, mas tapete de arraiolos de Portugal. E porquê? Porque o estudo provou que a produção de tapete de arraiolos, no século XIX, XX, se não fossem os centros produtores de Gaia e de Nelas, ela tinha desaparecido. Portanto, arraiolos deixou de fazer arraiolos. Não se lhe tira o nome de arraiolos, tapete de arraiolos, porque, de facto, a origem está ligada a arraiolos, e é evidente que sim, só que para conseguirmos abranger... Mas há uma certificação, não há? Há, há, há. Nomeadamente da China. Lá está o processo de certificação do tapete de arraiolos de Portugal. É muito importante, porque a partir deste momento... É incrível os chineses fazerem tapete de arraiolos de Portugal. Fazem tudo. Não fazem, fazem. É aquele país em que... Mas não deixa de ser curioso. Não é difícil. Mas também falam, falam, ficavam também o vindo do Porto, não é? Para mim, mais escandaloso, e já agora, e não tenho nada contra os chineses, como é óbvio, merecem viver com outros, como qualquer o povo, embora é complicado, é uma corrença desleal, visto que, isto que não tem leis de trabalho, não tem apoio social, e assim. Este é o Bordado de Viana. O Bordado de Viana, também uma produção certificada, neste momento. Esse Bordado de Viana é uma das produções que mais sentiu no mercado a questão de ter sido certificado, de facto. Porquê? Porque havia muita imitação, muito bordado à máquina, vindo de fora, e que... Pode ser feito à mão. À mão. À mão. É incrível, mas é a perfeição. Sem dúvida. E, de facto, estes processos de certificação vêm beneficiar muitos produtores artesanais, porque vêm distinguir o trigo do joio e as coisas. Necessário, necessário para manter qualidade, não é? Exatamente. Depois temos aqui mais uns chocolates, que há pouco já tirei dali uns bombons. Da Maria Chocolate de Gaia, que é um processo completamente artesanal. É, um vinho de Porto. Eu os quatro passo. Não gosto. Também a caixa está vazia. Eu não gosto, não gosto. E temos ali aquela produção de cestaria, que é Junça da Beselga, de Penedono, que é um concelho... Já da Alto Douro, transição, não é? Já da Alto Douro, exatamente. Tem um castelo muito bonito. Um castelo muito bonito. É uma vila medieval. A Zinho da Festa é muito interessante. Sim, uma feira medieval. E é uma produção que vai começar agora também a ser certificada. E também exemplo de que uma produção que não era conhecida, de uma zona um bocadinho remota, vai começar a ser falada. A Junça da Beselga já começa a dizer alguma coisa a algumas pessoas. Daquelas zonas do interior do país que... Exatamente. E que precisa destes processos de visibilidade, não é? Aliás, as artes e ofícios e o artesanato estão muito ligados também, muitas vezes, às zonas mais desfavorecidas, diria, em termos até de alguma visibilidade e de algum desenvolvimento, não é? Sim, as mais tradicionais, sim, porque geralmente estão ligadas ao mundo rural e... Exatamente. Agora, hoje em dia, também, mesmo nos centros urbanos, há uma grande série de pessoas que estão a enverdar por estas áreas e já não há muito essa destrinça. Depois já falámos, já mostrámos há pouco, o figurado de Barcelos, não é? Exatamente. Da Júlia Ramalho. Também já é uma produção certificada, também. Certificada, não é? Uma cabra, um... É, um bode. Um bode, é. E as alminhas do mistério, que eu acho particularmente... Também há outros barristas, a Júlia Cota, que também tem a produção certificada, já os irmãos Barassa, o Manuel Nascente, portanto, os grandes nomes da... Exatamente. E há alguns que estão a começar e que estão a enverdar também por esta área e que, com uma produção de uma qualidade muito boa também. Muito bem. Agostinho Peixoto, e agora vamos falar, antes de continuarmos a conversa com a Graça Ramos da Associação Portugal à mão, vamos falar do que tu tens aí à mão. Sim. Já começaste aí... Já. Eu trouxe da marca Minerva, já agora, como sempre fazemos, até para os nossos teleouvintes que gostem de, depois de comprovar aquilo que vamos dizendo aqui na rádio, não é? Da marca Minerva. Dois tipos de produto. Trouxe uma petinga em azeite, que eu não posso mostrar senão o azeite vai todo, não dá para mostrar, só se tivéssemos uma câmera em cima e nos chegamos a esse primor, mas devemos chegar. Devemos ter um drone. É, devemos chegar. E trouxe uns pedidos de atum em azeite picante com picles, não é? Já experimentei, falta-me provar ainda a petinga, mas estou com a certeza que vai ligar muito bem com o vinho. O que é que eu trouxe hoje, Rui? Trouxe dois vinhos, mas não sei se vamos conseguir chegar ao outro. É um espumante, não é? É um espumante. Trouxe um vinho que já apresentámos aqui, uma versão branca, Vale de Passos, Trazes Montes. É um vinho de uma jovem produtora, que tem só duas referências, um tinto e um branco, mas que eu concedo já. É um 2014, portanto vou repetir, Vale de Passos, Trazes Montes, 2014, já mostramos também aos nossos teleouvintes. Tem como é o Morel Vieira e o Canoto de Magalhães e depois, como na viticultura do José Manso, três castas interessantíssimas da região, Toriga Franca, Tinta Amarela e Toriga Nacional. E portanto é de Val Passos, é um vinho de Val Passos, que eu acho que liga perfeitamente com... Vinho de Trazes Montano, não é? Vinho de Trazes Montano, que liga perfeitamente, o grande vinho, liga perfeitamente com aquilo que eu trouxe. Está a crescer, este vinho tem umas notas ainda muito, eu acho que é um vinho ainda jovem, precisa de mais alguns anos em estágio, em garrafa, portanto os nossos teleouvintes que quiserem adquirir o vinho, ele é 2014, pode estar aqui mais 3, 4, 5 anos à vontade, eu acho que Trazes Montes tem realmente essa apetência, o Terroir, Trazes Montes tem essa apetência para que os vinhos possam ainda estar em garrafa mais alguns anos, um acidez muito interessante, aqui muita, uns frutos vermelhos ainda exuberantes, não é? Um vinho tinto é gastronómico, não é? Mas é um tanino muito elegante, não é? Satisfaz-nos, e é precedente, tem aqui uma estrutura muito engraçada e que liga muito bem, eu coloquei precisamente com o pico, pensei que ia haver um ataque muito de contraste, não, liga muito bem. Parabéns à produtora, à Carla. Recorda-me só o nome, eu gostaria de deixar. Vale de Passos, DOC Trazes Montes, Vale de Passos. Muito bem. E quanto a livros, a Graça Ramos trouxe aí um conjunto de publicações que estão relacionadas com o artesanato. É verdade, trouxemos aqui depois dos chocolates, eu acho que a Graça já falou, o primeiro livro que apresentámos era, que é um trabalho da casa, não é? E que faz sempre sentido apresentar, que é o Guia de Artes e Ofícios do Val do Minho, não é? Que tem, ao fim e ao cabo, é um, digamos, um repositório de artesanos. É, é um levantamento de todos os artesanos e dos certificados, não é? Certificados não, reconhecido, as produções podem não ser todas certificadas, mas... Já agora, Agostinho, deixa eu... Sim. Trouxemos também o figurado de Barcelos, este um bocadinho mais conhecido, porque o que até tem no posto de turismo de Barcelos... Sim, no Museu da Olaria, porque nós fizemos esse trabalho para o Museu da Olaria. É. Temos também, às voltas do barro, não é? São edições, ou Graça, são edições da própria... Do Museu da Olaria, do Barcelos e da Câmara Municipal. Essas duas foram reeditadas recentemente, que estavam escutadas já. São, para quem gosta destes assuntos, são livros interessantíssimos. Depois temos, aqui importantíssimo, para quem quiser também perceber como é que isto tudo funciona nas especificações, o cardenho de especificações do bordado de Viana do Castelo, também, não sei se esses livros... Que suportam o processo de certificação mesmo, a implementação do processo. Não sei se esses livros as pessoas podem adquirir, em algum lado... Sim, esse até está online, no site do Museu de Trás de Viana do Castelo, em PDF, sim. Ah, isto é em PDF, não é em PDF, muito bem. Regras gerais estão sempre, mas as publicações também se podem adquirir, nos museus e nos... Aqui um livro escrito em inglês, sobre o Sousa, não é? Sim, é exatamente a mesma coisa do que fizemos para o bordado de Viana, o caderno de especificações do bordado de Terras de Sousa, aquela zona dali da lixa... Valde Sousa, lixa, lixa, felgueiras, amarendo... Amarendo, felgueiras, lousada... Ok. Esse está em inglês porque foi um resumo... Projeto internacional? Não, um resumo que a Câmara mandou traduzir, porque tem tantos visitantes e tantos... Que engraçado. Tantos encomendantes estrangeiros que lhes interessava ter um documento noutra linha. E depois, um livro sobre um produto que eu adoro, a Graça também, sempre que nos encontrávamos nas avaliações, chegávamos de facto, porque vemos isto muitas vezes, mas é sempre... As rendas de peorros. É, as rendas de peorros. É uma coisa do outro mundo. E ver as pessoas a fazer isto é... Não há muito tempo estive na Feira da Artesanato de Vila do Conto. A Vila do Conto tem essa tradição. A Câmara Municipal de Vila do Conto que esteve à frente deste processo, não é? E já agora... E é um processo muito interessante de feita. É, espetacular. E ver as pessoas a fazer é... E o que é engraçado... O que é muito interessante é ver miúdos, miúdas... É isso que eu ia dizer agora, Rui. Ver-se muita gente jovem a fazer as rendas. É uma coisa interessantíssima, não é? E fruto do investimento que a Câmara de Vila do Conto e o Museu das Rendas Bílves tem feito, tem uma escola onde os miúdos podem ir e vão mesmo, vão efetivamente. Já agora, a propósito disto, só dizer que a Portugal à mão vai fazer um workshop de rendas de vila agora no mês de Fevereiro. Em todos os sábados, todos os sábados à tarde de Fevereiro, vamos reunir um grupo de pessoas, temos inscrições abertas, porque temos tido muita gente a demonstrar interesse por saber fazer rendas de vila e, portanto, resolvemos avançar com este workshop, uma coisa de sábados à tarde, as pessoas podem perceber como é que é a técnica, não é? Passar o tempo aprendendo. Exatamente, já temos feito outros, mas agora o próximo vai ser, de facto, rendas de vila, uma técnica muito sui generis e penso que vai agradar. Não se deve falar com a boca cheia, mas nós aqui, neste programa, estes bocadilhos... A petinha estava ótima. Só falta prová-la com o vinho. Estes bocadilhos são facilmente perdoáveis e desculpáveis. Graça, Ramos, tínhamos dito no início deste programa que havia também uma componente internacional. Sim. Quero falar também desse aspecto. Nomeadamente com Espanha. Nós temos um projeto que já vai na sua quinta edição, penso eu, e que é com a Universidade de Valladolid, com base na... e nomeadamente dentro da Universidade de Valladolid com o Departamento de Arqueologia, com base nos achados arqueológicos que se vão fazendo nas estações arqueológicas das margens do Rio Douro, vamos pedindo a artesãos e artistas plásticos contemporâneos que olhem para aquela cultura material que é encontrada, do tempo proto-histórico, há dois mil anos, e que reflitam sobre ela e que mostrem, que façam as suas abordagens estéticas contemporâneas sobre o assunto. Temos depois um período em que esta exposição destes artistas são 15 portugueses e 25 espanhóis. Há um momento em que todas estas peças se juntam e são apresentadas. Este ano foram apresentadas no Museu de Foscoa, em setembro, foram apresentadas no Museu da Leiria de Barcelos, em novembro, e estão neste momento na casa, não sei concretamente o nome do sítio, mas estão em Valladolid, num espaço do Ayuntamento, e estão a ser mostradas neste momento em Espanha. Portanto, isto é uma prova de que estas áreas não se fecham, ou por outra cruzam-se até. Há muita potencialidade nesta área das artes e ofícios das artes plásticas para interpretar outro tipo de culturas de outros tempos, de refleti-las de formas plásticas diferentes. Há abordagens muito interessantes. O que passa a ter a ver com essa continuidade, com essa dinâmica das próprias artes e artes? Exatamente. Já agora, só para dizer, o projeto chama-se Vácea Arte, porque o povo é o povo vácio, ali da meseta ibérica, e era um povo, embora proto-histórico, de facto, já com algumas apetências artísticas para a cerâmica, para os metais, e tem sido uma experiência muito gratificante. Para além disso, colaboramos com a Galiza, mais a miúdo, porque estamos mais perto, a proximidade também nos permite isso, e vamos colaborando também pontualmente com outras iniciativas de outros países, América Latina, inclusive. Agostinho, não sei se em termos de livros está tudo... Sim, já não é mau, temos aqui, repito, vários livros ligados ao Ortsanato e que podem ser adquiridos no Posturismo dos Orcelos, também provavelmente nos museus e Vila do Contra e no Posturismo que tem terá esta reunião. E são sempre assuntos muito interessantes, até para ter a nossa biblioteca aí folhendo. Graça, não sei se há algum aspecto que queira abordar desta conversa com o Ortsanato. Exatamente, a questão é o que é o Chavão, não é? A questão é esta, como é que está o Ortsanato, onde é que vai... É, eu penso, eu estou nesta área há uns 15 anos, antes, curiosamente, estive ligada a uma outra instituição de cultura, mas da Arte Contemporânea, a Serralves, e não tem nada a ver, mas quando cheguei a esta área do Ortsanato, das Artes e Ofícios, notei uma diferença muito grande. Achei que era um setor subdesenvolvido e que estava a precisar de ser abanado e, felizmente, passados estes 15 anos, já trabalho nesta área há 15 anos e vejo com bons olhos e muito agradada que as coisas têm evoluído. É claro que algumas mais lentamente que outras, outras melhor que outras, mas isso como em tudo na vida, mas acho que neste momento temos este setor preparado para dar o passo seguinte. E esse passo seguinte, com estes projetos de certificação, com a valorização que, neste momento, as entidades públicas, inclusive, estão a dar a este setor, com a própria assunção pela parte dos artesãos da sua importância para o conhecimento da cultura portuguesa. Há algum individualismo nesta atividade própria e também da sua característica, não é? Cada um tenta fazer o seu percurso. E há pequenos vícios também, não é? Há alguns vícios porque, e a Gassa sabe disso perfeitamente, melhor do que eu, que é muita noção da subsistência, não é? De não acreditar que é possível ser viável um projeto nesta área e, portanto, a dependência exagerada muitas vezes do setor público, nomeadamente das autarquias, que às vezes, em vez de ser um apoio, é uma... e não queria chamar mentira, não é? Mas é uma... Criam-se ilusões que depois não levam a lado nenhum e, portanto, eu acho que sim, acho que o setor público deve apoiar, deve criar condições de mercado e condições de comercialização, mas não deve estar sempre a substituir-se ao privado, não é? Mas eu acho que, felizmente, hoje em dia já está... Também havia aqueles problemas cotolísticos, não é? Que os artesãos atravessavam... Esse, para mim, é o problema principal, ou seja, a legalização dos artesãos. Ainda, não é? Porque não se pode exigir a pequenos artesãos, sobretudo na área do IVA, às vezes, artesãos que não ultrapassam... O tipo de IVA é aplicado a estes produtos? É o mesmo, exatamente. É o mesmo, de 3%, não tem nenhuma... E quanto a mim, pior que o IVA é a segurança social, que faz com que muitas pessoas não estejam coletadas e não se... não possam... Que é um IVA extremamente pesado para... Porque em termos de encargos... A atividade económica é que... Não, e não se significa as artes plásticas, as artes plásticas têm benefícios fiscais, quer dizer, parece-me que... Exatamente, o cinema tem benefícios... E às vezes faço cada filho. Estamos aqui a... Não, estamos aqui a comparar coisas... Não, mas se calhar os nossos teleouvintes estão a dizer, mas isto é uma comparação ridícula, não é? A cultura também, portanto... E quando falamos, muitas vezes, artesãos que vivem no meio rural, mais de interior, provavelmente não têm muito, para além do campo, não têm outra forma de rentabilizar a subsistência económica. Acho que realmente... Exigirão da forma. Eu vou exigir algum termo, acho ridículo, acho desonesto, acho incrível como é que o Estado português, nenhum, aliás, ainda nenhum governo tomou isto a seu peito de olhar para esta gente, que é um valor acrescentado pela diferenciação... E que não é tão pouca gente assim, não é? Se formos a ver, o volume de produção... Os últimos anos têm aumentado. Aumentado muito e temos, de facto, um volume de artesãos... Uma agravante é que andamos nós a motivá-los. Exatamente. Andamos nós a motivar que as pessoas continuem, que criem sustentabilidade, que formem novas adições para depois, ao nível fiscal, nós desanimarmos as pessoas. Não faz sentido. Graças, todos nós sabemos, até quem nos escuta, quem nos vê, as feiras de artesanato aumentaram de uma forma exponencial, não é? Hoje faz em países de artesanato as autarquias. Então, e há pouco o Peixoto estava a falar do papel das autarquias. Tem-se feito muitas feiras de artesanato para o país, não é? Eu tenho uma opinião... São em excesso, não são? Eu tenho uma opinião... Eu queria que feiras com algum artesanato. É melhor... Eu sou muito crítica em relação a esse modelo... Sou muito crítica em relação a esse modelo de apresentação das artes e ofícios. Acho que, na maioria dos casos, as organizações não descuram completamente a qualidade, a seleção, vale tudo. São meios muito degradados e que depois qualquer tipo de artesanato que, de facto, bom que lá esteja é arrastado pelo mesmo... Acho que tínhamos que criar condições para que os artesãos pudessem escoar as suas produções de outra forma. E isso só é feito ou através de certames profissionais, que é um caminho que já se experimenta na FIA, em Lisboa, uma vez por ano. Com um bocadinho mais cuidado, na escolha... Um bocadinho mais cuidado. Todos os artesãos têm que ser possuídos de carta de artesão e de unidade produtiva artesanal, estão legalizados, têm uma postura já mais comercial. Só que, de facto, temos que pensar que o artesanato português não é só isto e os outros também têm que ter essa possibilidade. Eu acho que é muito importante pensar em meios de escoamento para estas produções. E aí as autarquias, as associações de desenvolvimento, acho que têm, se calhar, um papel importante no trilhar dos primeiros caminhos, na abertura de possibilidades, para que depois isso se possa concretizar. Porque vemos que a maioria dos artesãos escoam as produções nos seus próprios locais. Quer dizer, e por isso escoam mal, porque as pessoas não... se já têm uma cesta de junça da Beselga, não vão comprar a outra. E além disso enganamos o consumidor. Agora, se aquilo sai da Beselga e vem para o Porto, ou vem para Braga, ou vem para Lisboa, é uma produção com um interesse fenomenal. E depois engana-se o consumidor, porque onde numa feira, e volto a dizer, numa feira de artesanato, há pouquíssimas feiras de artesanato, há feiras com algum artesanato, que acho que é mais correto. E depois confunde-se tudo, as pessoas deixam de saber o que é o verdadeiro artesanato de outros tipos de produções, que também têm que ter o seu lugar, têm poder, mas essa mescla não beneficia ninguém. Nada, nada. Ninguém. Pelo contrário. Mas penso que as organizações das feiras estão cada vez mais atentas também a esses problemas, porque também é um problema para elas, já começa a ser, e penso que já estão também a pensar... Acho que acontece, acho que é um bocadinho transversal. Às vezes também falamos de feiras de gastomia, olhamos as coisas... É, também deve acontecer o mesmo, não é? Não tem nada, não é? Também deve acontecer o mesmo, exato. Portanto, acontece o mesmo, e esse cuidado não... Há uns enviesamentos que não fazem sentido. É, infelizmente, infelizmente. Chegou a altura de sabermos sobre os fins de semana gastronómicos, vem aí o fim de semana de 23 e 24 de janeiro. Sim. Temos, então, 22, começa sempre uma sexta-feira, como sabes, que é o jantar que inicia. Então temos um município que se destaca pelo peixe, que é o espinho, a caldeirada de espinho e leite de creme, como sobremesa. E depois, Vizela, temos frango merendeiro e o famoso... Bolinho. Bolinhol. Bolinhol, Vizela, Rui, Bolinhol. Já cá tivemos tantas vezes. Acontece. É que ele é tão bom que nos até nos faz esquecer. Portanto, temos que nos lembrar outra vez para comer. Portanto, temos, então, dois municípios este fim de semana, 22, 23 e 24 de janeiro. E nós passamos para o final do programa de hoje do A Mesa com Graça Ramos. Muito obrigado pela sua disponibilidade para estar hoje aqui na Rádio Anteira Minho, para estar também... Um programa também que pode ser visto no canal da Rádio, no YouTube, no canal da Rádio Anteira Minho. E, obviamente, pode ser escutado na Rádio, também através da internet. E, não sei, acho que ficou tudo dito, mas chegou grande parte da informação desta conversa que tivemos sobre a Associação Portugal à mão, sobre o artesanato e sobre, enfim, aquilo que é o trilhar das artes e ofícios, como a Graça Ramos fez questão de sublinhar e de distinguir em relação àquilo que é vulgarmente designado por o artesanato. Muito obrigado. Muito obrigada. E felicidades para a Associação. Oi, como sempre fazemos, um brinde final com o vinho de Vale de Passos, traz os montes do DOC. Vamos ao brinde, então. É, mas vamos estar ali a fugir. Artes e ofícios. A nossa saúde, artes e ofícios e também aos nossos teleouvintes. Saúde. 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 A Mesa com Rui Alberto Sequeira e Agostinho Peixoto Conversas com paladar de música à hora do almoço